Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo do pessoal de um chupetinho em esse biscuit bem fofa fica bem lindo para você fazer para dar de lembrancinha de nascimento bem linda deixa eu mostrar aqui de perto para vocês verem eu fiz essa daqui coloquei essas florzinhas assim ó tá colocando um sombreadozinho para vocês verem ó e ela ficou assim ela é o tamanho de uma chupeta normal tá pessoal o mesmo tamanho e fica bem fofa que eu coloquei um chaveirinho ó aí ela fica assim para dar de lembrancinha para é recém-nascido ou para achar de bebê não sei tá então vamos lá para o passo a passo porque é bem facinha e bem fofinha pessoal eu já cortei tava fazer azulzinha para mim eu já cortei aqui ontem ó já deixei para ficar um pouco seco porque senão fica muito molinho para fazer mas eu só peguei esse cortador é bem simples ó peguei essa parte aqui do cortador e estiquei a massa só e cortei tá só isso mesmo então não tem dificuldade nenhuma tem vídeos aí no meu canal mostrando cortar com o cortador é bem simples tá isso aqui todo mundo sabe fazer e aqui eu fiz um rolinho ó fiz um rolinho e só colei tá para ser o aquela alcinha da chupeta ó só isso aqui mesmo tá é bem simples esse aqui pessoal eu fiz eu puxei ele mais assim eu deixei mais ovalzinho assim para cá e esse aqui eu deixei meio redondinho tá e essa chupetinha que eu fiz com a massa branca achei que ficou bem fofinha mas aí eu vou fazer esse agora com a massa pele tá para gente ver como é que fica fica bem lindo mesmo para 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 lembrancinha acho que fica bem fofo eu vou pegar um pedaço de massa pele tá muito calor tá muito mas muito muito calor aqui tá insuportável de tanto calor tá vou pegar um e depois vou fazer uma bolinha tá bolinha e depois vou afinar uma das pontas e vai ficar assim tá no formatozinho de uma chupetinha e não tem erro não se quiser colocar assim também ó pode pôr e pode ajeitar ficar assim para ficar bem fofa também e tá assim nesse formato parecido com uma chupetinha é eu vou pegar um palito de dente para mim ver se eu consigo furar fazer um furo aqui porque eu não ter feito esse furo ontem é só que mas é para fazer eu vou fazer um furo aqui ó pessoal no meio é só pra dar uma sustentação melhor mas não vai se for para colar também vai ficar do meio vai ficar igual não vai ter muita diferença E aí agora eu vou pegar um pedacinho de palito de dente vou quebrar aqui no meio e para ser pequenininho não precisa ser grande porque eu vou por aqui e colocar aqui pedacinho e vou encaixar aqui tá deixa eu colocar aqui direito porque a massa daqui tá seca e a de lá tá molhada ó coloquei aqui vou empurrar só um pouquinho e vou colar o a chupetinha a borrachinha da chupetinha aqui ó que vai ficar assim tá desse jeito é agora vou pegar um pouco de cola de silicone ou qualquer cola que vocês tenham a cola que vocês preferir eu gosto muito dessa cola de silicone e vou colocar o cabinho da chupetinha ó é bem simples e daqui a gente dá uma ajeitada aqui porque marcou um pouco a gente igualzinha chupeta de verdade ó idêntica tá e agora eu vou pegar uns efeitos que eu tinha feito aqui e vou pegar aqui e pegar aqui para vocês verem como é de menino eu não vou pôr essas florzinha ó aqui tem as flor ó eu coloquei florzinha achei que ficou bem fofa ó e é para menino eu vou pôr um lacinho ó que eu já tinha feito esse lacinho tá bem facinho ó ó e vou colar meu lacinho aqui ó ó e vou colocar esse outro lacinho que eu tinha feito em biscuit eu vou mostrar para vocês ó ó pessoal tá ó ó ó ó eu tinha feito esse outro lacinho já já tinha pronto aí então vou só colar aqui na minha chupetinha e deixa eu ajeitar aqui porque minha unha marcou aqui o lacinho caiu se eu tô de volta Enquanto essa parte que a gente fez aqui, ó Tá chupetinha, ela vai secar Então ela vai diminuir bastante, tá? Deixa eu pressionar um pouquinho aqui Porque ela infelizmente não está querendo Ficar Que fofa Colei o lacinho de pano e aqui eu coloquei o lacinho feito em biscuit E aqui eu não vou fazer agora pra vocês verem Tá? Porque era pra eu ter furado antes Senão vai forçar bastante aqui E pode acabar desmanchando essa parte aqui que eu já fiz, ó Deixa eu peitar em cima Tá? É um passo a passo bem rapidinho Você pode fazer várias dela em poucos segundos Ó, eu vou posicionar ela aqui Pessoal, tem aquele negocinho lá de ovo Que vem o ovo, aquele negocinho lá do ovo Você é perfeito aquilo ali E já coloca ela assim, ó Desse jeito que tá aqui pra ela secar Porque vai secar certinho Tá? E eu tenho até uma ali que eu vou até pegar pra colocar ela E eu usei Nessa daqui Eu fiz um sobreado, ó Não sei se dá pra vocês verem Ó, fiz um sobreadozinho em volta Com o giz de cera, tá? Mas eu não vou fazer aqui agora Porque tá ruim A posição tá bem ruim E se eu soltar aqui É... Pode desmontar essa parte aqui Que eu acabei de fazer Tá? E o chaveirinho é só vocês furar Um furinho aqui, ó É... Que dá certo Tá? Dá super certo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Alguns chaveirinhos que eu... Que eu... Que eu... Ó, eu pego Tá, pessoal? Eu pego com alicate E abro Faço assim Essa pontinha, ó Tá? Aí depois você só fura aqui, ó E coloca E depois você pega o alicate e fecha É bem simples Tá? Eu não vou fazer aqui agora Porque aqui a posição vai ficar horrível Eu vou ter feito isso aqui Antes de colocar Agora que eu já coloquei Ficou mais difícil Tá? Mas não é difícil não É bem facinho Eu acho que eu tenho até No meu canal ensinando Colocar esse... Esse chaveirinho Se espindurado Tá? Então, pessoal O passo a passo foi esse Fica muito fofo Ó, que lindo Fica um amor Tá? Pra você fazer lembrancinho Uma lembrancinha diferente E é o tamanho de uma chupeta real, tá? Ó É em periquinha Fica bem lindo, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica em gostei Não tive que parar Minha mãe tava me chamando Tá? Então, se vocês gostou Clica em gostei Se inscreve no meu canal Que nem é inscrito Compartilha nas redes sociais Pra ajudar na divulgação do canal Então, é isso Até o próximo vídeo Beijo E tchau, tchau 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 Tchau